Não é questão de Real Madrid hoje aqui, não é questão de... Vou dar um exemplo, o Carlos Ancelotti é um treinador que não é falado por ninguém. Ele tem cinco Liga dos Campeões, cinco. A gente fala do Mourinho, a gente fala do Flop, a gente fala do Guardiola e a gente esquece desse cara, que é o Portugal racista pra mim, né? O Fernando Diniz, ele é legal pros caras que são estatísticas. Nossa, como o futebol dele é bonito. Nossa, como ele vai pra frente. Ele não ganha título nenhum. Ele tem 12 anos como treinador de clube grande. Ele passou por todos os clubes grandes que você possa imaginar. Ele tem duas Copas Paulistas. Ele não é treinador de Fluminense, ele não é treinador de São Paulo, ele não é treinador de seleção brasileira, então esquece. Ele é um treinador que, diga-se de passagem, ele engana você naquilo que ele fala, naqueles gritos, né? O jogador... Olha o Vitor Pereira, olha o Abel Ferreira, chegaram ontem aqui. Ontem eles chegaram. Olha como é que eles jogam, olha o time deles, como propõe o jogo, como tem parte defensiva nos últimos três jogos, o time do Fernandinho e do Fluminense, que era pra brigar pra segunda colocação, tomou sete gols. Vocês falam que ele é bom treinador? Vocês estão de sacanagem comigo.